Se doutora, prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã Tá com voz de sono? Foi mal se eu te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um modo lunar, ó que chato Se eu tivesse agora belezando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas dentro do bar Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã 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 Domingo de manhã